Só eu e você fazer o nosso lar Depois de ver o sol se for na hora do jantar Cantando uma canção de amor jogada no sofá Assistindo TV todo dia Só eu e você aqui Quando for fechar os olhos Tente me ver Todo sol eu tô com você Não me canso Resistindo Só eu e você Me iria acompanhar Fazendo frio ou calor No mar qualquer lugar Cantando uma canção de amor Sem hora pra voltar Só eu e você Fazer o nosso lar Depois de ver o sol se for na hora do jantar Cantando uma canção de amor jogada no sofá Assistindo TV todo dia Só eu e você aqui Todo dia Só eu e você aqui Todo dia Só eu e você aqui Amiga 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 Amiga